padrasto que abusou de você? Eu não gosto, assim, de expor as pessoas, né? Porque, mas foi, só que, assim, acaba que você expõe, né, de uma certa forma. Só que, assim, ele não fez o ato, ele tentou fazer. Então, vamos dizer que essa época, uns 13 anos, assim, eu não sabia o que eu iria fazer, se eu sairia de casa, se eu ficaria naquela casa, porque ele pagava meus estudos e, enfim, a minha mãe, de uma certa forma, ela é falecida. Faleceu em 2019, em maio de 2019. A minha mãe, de certa forma, ela gostava, meio que ele fizesse isso, sabe? Porque, tipo, a minha mãe estava ficando coroa e, tipo, ele era pedófilo, então tinha meio que um, uma forma de continuar mantendo o casamento. Meu Deus do céu, sua mãe foi conivente, então? Foi, foi conivente. E ela sempre falava que não sabia o que estava acontecendo, mas ela sabia. E aí, ela deixou isso rolar, né? E no final, assim, vamos dizer que é